Estamos agora na outra rodoviária aqui de Caxias Vamos cuidar o aminhão Está funcionado, precisa acenhar Vamos cuidar o aminhão Poxerente Aqui está usando a mobilidade de aviação Jurema Aqui vai lá para a Penha Vou pegar para a Penha também, mas vou pegar o da Fá 495 494, melhor O carro da Jurema Ali o carro da aviação Machado Vai ali para Pia Betá Dois carros aqui O carro da Veracruz Linha 404, Caxias Pia Betá Linha 465 A Aviação Reginas E a Malhás Porque essa linha vai para Guapimirim É isso mesmo, é carro de horário Vai para Guapimirim Aqui O carro da Oviari Com o carro da Atreo Caxias Cambulo Caxias Nova Campinas O carro da Atreo e aqui o carro da Fá Com a linha 494 vai para Pilares O carro que eu vou pegar Dá uma volta até chegar na Penha Três carros na pista O carro da União O carro da União parado O carro da Atreo O carro rodava muito na 488 e na 489 A escada dos Vip 5 Acho que ela foi remanejada para algumas linhas Caxias Caxias Olha o Fábio 6494 Olha o Fábio Olha isso aí galera Sigam aí Espero que tenham gostado do vídeo Um grande abraço a todos Fui!